Superior Tribunal de Justiça condena ex-governador de Goiás, Iris Rezende, por improbidade administrativa. O político foi condenado, junto a servidores públicos e empresários, por contratar, sem licitação, uma empresa de publicidade em 2007, época em que ele era prefeito de Goiânia, para veiculação de campanhas educativas e também informativas. De acordo com o Ministério Público, Iris Rezende declarou a inexigibilidade de licitação para contratar diretamente uma empresa, e os valores pagos estariam muito acima do normal. O Tribunal de Justiça de Goiás julgou improcedente a ação por improbidade administrativa, considerando que o caso seria de irregularidade formal, já que os serviços foram prestados. Mas no STJ, o ministro Francisco Falcão, relator do recurso do Ministério Público, ressaltou que a legislação sobre o tema define que a dispensa ilegal de licitação constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário. Ao condenar Iris Rezende, o ministro afirmou ainda que não há no processo nenhuma prova que confirme a natureza singular do serviço contratado. As penas serão fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado. Abertura Abertura Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma